Música Pois é, saudações rubro-negras, você viu aí né? Bom dia especial para os torcedores aí e para todo o time do Vitória que ganhou ontem o campeonato baiano. A gente segue por aqui, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre esse jogo que foi emocionante, viu?